É a avó dizendo assim, a avó dizendo, minha neta, dá cá teu neto. O neto da neta. É. E essa foto maior é a mãe de Tereza. O velho Mané Ferreira, esse depósito foi feito aqui dentro de casa com ele. Ele nunca saiu, nunca foi o Terreira porque ele não cabe. Ele não cabe nas portas, só sai se for pelo telhado. Esse telhado aqui ainda foi, o velho Mané Ferreira colocou aqui. Tem uma ripa, de que é essa ripa? Eu fiz isso aqui em 29, essa ripa de Mano e Soba. Não, tem a ripa de Mano e Soba que foi feita em 29. Em 29? Aqui é um quarto, mas isso antigamente era uma sala só. Era uma sala só. Eu achava muito bom para nós fazer cantoria. Era um salão, é. Fazer cantoria, que o pessoal gostava muito de cantoria. Aqui é um rastro de um cachorro. Um rastro de um cachorro. Esse rastro é muito antigo. Foi quando fizeram esse tijolo aqui. O tijolo estava mole e o cachorro pisou. O cachorro que você nem tinha. Aqui está... Bom, aqui está a mesa. Essa mesa aqui, mesa de sede, muito resistente. E olha a gaveta dela. A gaveta é muito grande. Aqui ainda trouxe o Mané Ferreira. Essa mesa. E quem era essa mesa? Essa mesa era de quem? Era dele mesmo. Era dele mesmo? Essa mesa ele comprou o finaio aqui no campo. E já era de eu que sabia, né? Ele comprou o finaio. Já tem essa gaveta. A gaveta que dá uma mesa. É mais aquela minha, mais eu que é. Aqui. Cadê o doutor? Aqui está. E esse cachão aqui? É uma caixa. Essa mala. É. É muito antiga. É do tempo de quem essa mala aqui? Essa mala é do tempo de quem? Desde que eu dei tudo de jeito que já tinha ela. Bem, isso é do tempo de mamãe. É do tempo de mamãe mesmo. É. Bom, aqui está um pilãozinho que deve ter assim aproximadamente uns 150 anos. É. Essa aqui é da bisavó sua, é? É. Da bisavó. Ela já se estragou tanto, ela era pro Matinho, já perdeu isso aqui, tanto pilar. Arroz. Arroz. Agora nós vamos entrar no quarto quando nasceram os filhos de Matinho e Teresco. É. 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 Nasceu aqui, quando nasceu. Não é. 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 Aqui quando nasceu... Essa é a hora maior. É. A mãe toda, sua. É. Aqui nasceu... Aqui quando nasceu nesse quarto, nasceu sua mãe. Né? A minha mãe nasceu aqui. É. Como Matinho Teresco é muito religiosa, aqui está o Aratório, cheio de santo. Aqui tem... Que santo é esse? Como é esse santo aqui? Aqui é uma cruz, né? É. É. Essa é a hora maior. Essa é a hora maior. É. É. Aqui está o Divino Espírito Santo, transformado em passarinho, né? É. É. E... Aqui está o outro santo. Esse aqui é do Senhor do Bonfim, né? Isso aqui? Esse aí é... É. É o Senhor do Bonfim. É. É o Senhor do Bonfim. É o nome da capelinha, né? É. Pois é. E esse outro santo aqui? Que é o nome dele? Que arrancou isso aqui, ó? Aqui é o santinho. São Sebastião que está com o santo. Aí ela com o santo tem o braço aqui que caiu. Oxi, é pra ali, né? São Sebastião é o Senhor do Bonfim. É São José isso aí, ó? São José. Ah, é São José. É. Pela barba, assim dá pra ver. É. Aqui tem outro passarinho. Bom, tem... Os dois passarinhozinhos aqui, é. Representando o Divino Espírito Santo. É. Bom. E esse monte de panela aqui, Vicente? É. Como sei? E essa panela de barba ali? Hum? Pra tirar, é? Não. Panelinho bonitinho, né? Quem faz as panelas? Isso. De barba. De barba, que você é? É, eu tô de barba. E essa preguiçosa aqui? Era no templo de Madinha Tereza, né? É. Não, tá aqui. Não, deitava o Mané Ferreira e a Madinha Tereza pra descansar. Isso é chamado de preguiçosa. Preguiçosa, não. Essa preguiçosa, eu comprei. Foi, comprou? Você põe um pano ali e a gente se deita. Não tem mais de cor aqui, quando eu saí. Eu comprei outro, pai. Não tem mais de cor aqui. Não tem mais de cor aqui. Não tem mais de cor aqui. Fogão. Aí eu vou terminar, quando eu saí lá, tudo lá, eu vou dizer uma coisa pra ele. Deixar escrito na memória. Vamos entrando aqui. Aqui foi o quarto que Madinha Tereza também dormiu. Ah, tá aí. Depois, depois ela... E aqui era o quarto da menina, da moça. Ela viveu... Aqui era o quarto da moça, era? É. É, pronto. Aqui onde vivia a moça. Trancada nesse quarto aqui. Não tinha nem uma janela aqui, que era pra elas não fugirem. Nem olhar pro lado do foro. Era mesmo? E esse depósito? Tá antigo? É zero, é, meu tio. Tá amassado e reviu o peixe do Deus. Passou no fogão. Venha. Muito antigo. Vixão, já tava com maçã, né? O que é que tem aqui no fogão? O que é que tem aqui? É feijão? Não, agora eu nem tirei pra fora. Mas feijão. Passou pra passar, mas por só a frente da casa, esses carros só abertaram a frente, né? E o povo? Que é essa ali. O campo e o açúcar. Bom, essa ali é a casa do Bernadinho, onde morava. Onde morava, aqui era casado com Madinha Tonha. A Tonha que aí é Madinha, que é a espinha também. Né? Aqui ao lado está a casa de hospílio. O famoso auto-disco é casado com Rambi. Né? Esse aqui a gente vai... Opa!